Pra onde vai o Santos Futebol Clube? São 10 dias do falecimento do Pelé, o grande ídolo do clube, o maior nome do Santos Futebol Clube. Santos e Pelé se confundem. Pelé deu todas as glórias, todas as honras pro Santos, juntamente com o grande elenco. Pelé, Pepe, Melhor, Durval, Coutinho, Zito, Calvé, Mauro, enfim, por aí vai. Dentro de campo, e na hora de ir embora, nessa segunda despedida, que foi a segunda despedida dolorosa, o Pelé deu uma grande visibilidade ao Santos, mais uma vez, mais uma vez. O mundo inteiro falou do Santos Futebol Clube. Falou de Pelé e falou de Santos. Pelé estava sendo velado na Vila Melmira, estádio do Santos Futebol Clube. O mundo inteiro viu Santos, a cidade de Santos. O mundo inteiro, quem não conhecia ainda, até os próprios santistas, que não sabiam como que era, viram um pouquinho de Santos, por conta do sepultamento do rei do futebol, Edson Arantes, do nascimento. Mais de 300 mil pessoas passaram ali pela Vila Melmira. E, cara, negócio, assim, no final de ano, dia 2, dia 3 de janeiro, trânsito horrível para você descer para a Baixada, e teve, tinha gente lá, e muita gente de fora que desceu para lá também, gente, excursões que vieram do interior do Paraná, interior de São Paulo, interior de vários estados aí, para acompanhar o velório do rei Pelé. E no mundo, né? E no mundo, Pelé foi capa de todos os jornais. Todos os jornais do mundo falaram da morte do Pelé, e falaram do Santos. Hoje, o Santos divulgou um vídeo do marketing, mostrando o que o marketing fez, cresceu, aumentou o faturamento, aumentou isso, o Santos do Mundo, o Santos daquilo, o Santos tal, tal, tal. Legal. Assim, aí não dá para mensurar, é bastante coisa, porque não era feito nada. Então, o pouco que foi feito, ou se foi muito, eu não sei dizer se é muito ou se é pouco, né? O que eu sei é que aqui no Brasil, dependendo do lugar, você não consegue comprar a camisa do Santos. É isso, a realidade não é cruel, o Santos está nos Estados Unidos, está na Europa, está no sei o que, tal. Mas aqui você vai, dependendo do lugar que você for, você não compra, né? Mas tudo bem, não, mas agora você compra pela internet, tá bom, beleza. Vamos engolir essa aí. Mas a distribuição de material esportivo do Santos é complicada. O Santos fez lançamento com o Charlie Brown Jr., vendeu pra caramba, é assim, tentou fazer outras parcerias aí, me parece, né? Mas assim, teve criatividade. Mas será que basta isso? Não precisa ter mais criatividade? Porque é o seguinte, o Pelé partiu, deu mais um empurrãozinho pro Santos ainda, colocou o Santos de novo na vitrine da coisa. Será? Será? E aí eu estou pensando, conversando com alguns amigos, Será que pensaram já em usar, aproveitar esse momento? Não me interpretem mal, por favor. Mas a visibilidade que o Santos teve agora, o Santos está prestes a construir uma nova arena, que está aprovada e precisa de grana. Precisa de grana pra isso. Pra Names Wright, uma série de coisas. Pra tirar o projeto do chão. Pra acelerar essa parceria. Será que estão pensando nisso aí? Toda essa visibilidade que teve aí? A FIFA. É não. A FIFA não se interessaria em, quem sabe, ser uma parceira do Santos, da nova casa do Santos? Tenta, ué. Por que não tentar? É, não sei, elas conseguem cada coisa. É estádio, não sei aonde. Eles demoliram o estádio lá no Qatar e levaram pra África. FIFA, vem cá. O Pelé é o mesmo patrimônio do futebol? É. A NASA homenageou, não sei o quê, Estados Unidos e tal, 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 tal. Cara, é isso. Abriram atenção pra isso? Será que não tem nenhuma empresa? Nenhum país? Nenhuma entidade? Alguém que queira vincular o seu nome ao Santos Futebol Clube? Ao Santos de Pelé? Aí está marcado aqui no estádio, num names rights, numa arena que pode ter o nome de Rei Pelé? Alguém se oponha a isso? Se chamar Rei Pelé Arena dos Santos? Agora, está preparado? O marketing está vendo isso? Está olhando com esses olhos? Está abrindo os olhos? Está só o Santos do Mundo, legal? Parabéns. Eu acho que é do caramba esse que foi feito. Agora, não tem como mensurar. Não tem como mensurar porque não tinha nada. Então, o que foi feito agora é muito. Mas cabe mais. Olha o tamanho da marca do Santos, cara. Junto com Pelé. Não, mas o Santos não tem nada a ver com Pelé. Não. Tudo bem. Tem a questão dos direitos da marca do Pelé, que é de uma empresa americana, aquela coisa. Beleza. Tudo bem. Mas não tem como, indiretamente, é Santos de Pelé, cara. Pelé e Santos aparecerem tudo aí. Agora, está preparado para isso? Estamos preparados para isso? Nosso marketing? Junto com a W-Torre. Né? Vem cá, W-Torre. Vamos fazer uma visita aí no pessoal. Ih, como é que é? Ô, FIFA, ou não sei quem, ou empresas aí do mundo. Ó, nós vamos fazer um estádio assim, assim, assim. Interessa, né? Ser parceiro, pá, pá, pá. Simples, cara. Simples. Indiretamente, com tristeza. Por favor, não me interpretem mal. Não é uma visão só comercial da coisa. Mas é assim que funciona. Porque se não, daqui a pouco, por exemplo, hoje, neste domínio, infelizmente, faleceu o Roberto de Zanite. Então, a coisa vai passando. As notícias vão passando. Claro que ninguém vai esquecer o Pelé. Mas o momento, cara. Uh, o infantil já não falou olá. que ia sugerir que alguns países colocassem o nome de estado de rei Pelé. E já tem estados aqui no Brasil fazendo isso. Países já fazendo isso também. Entendeu? Então, o que se fala ali? E aí cabe ao Santos, que é o maior interessado nisso tudo. Ir atrás disso. Cara, o Santos tem aí, pelas pesquisas que a gente comenta aí, oito milhões de torcedores. Oito milhões de torcedores. Quanto tem esses torcedores que o Santos atinge? Eu falo por mim. Tem os outros amigos que são influenciadores, que tem canais aí. Nenhum tem um milhão. Ninguém tem um milhão. Nenhum número de pay per view que o Santos vem e tal. Então, o Santos não chega no seu torcedor. Por que que o Santos não chega no seu torcedor? Porque o time é ruim? Também. Mas faltam ações para atrair esse torcedor. E como? Eu acho que a construção do estádio é um ponto. E ter um time competitivo é outro. E fazer ações para que você se relacione com esse público. E atrair novos sócios. Porque eu faço aqui, campanha, acesse lá, seja sócio do Santos, sóciorei.com.br Mas quando perde, o torcedor está perdendo a vida. Mas esse torcedor aqui, ele já está consumindo o Santos. Quer queira ou não, ele está comprando alguma coisa ou outra. Agora, como atingir? E aí é uma pergunta para o marketing do Santos. Como atingir 10% desses torcedores do Santos? 800 mil torcedores. Como? Me fala. Como atingir 10% desses torcedores? De 8 milhões. Fala no Brasil. Como atingir esses caras? Chegando até eles. Fazendo com que os produtos do Santos cheguem até eles. Aí eu não vou entrar na muneta de vocês. São os caras do marketing aí que entendem isso aí. Repito. Está de parabéns o trabalho que foi feito. E o vídeo mostrando o crescimento e tal. Mas, cara, precisa de mais. Precisa de mais. Sabe por quê? Porque o Santos é o time mais conhecido no Brasil e no mundo. Não tem outra. O Pelé é mais conhecido que a Coca-Cola e que o Papa. E o Santos precisa saber potencializar isso aí. O Santos precisa saber potencializar isso aí. E aí vai desde parceria, desde patrocínios e até a SAF. Porque hoje, o futebol brasileiro, hoje, do jeito que está, do jeito que está, nós temos aí dois ou três times no Brasil que estão dando as cartas do ponto de vista financeiro. O Flamengo acabou de trazer o Gerson. O Palmeiras está contratando aí também. Vai entrar dinheiro. E o Santos? Não, o Santos não pode se aliar com fulano. Não pode ser parceiro da empresa tal, porque não sei o quê. Pô, cara, futebol é dinheiro. É dinheiro. Se eu não consigo chegar no torcedor, eu preciso trazer dinheiro de uma outra forma, para montar bons times. Como que eu vou trazer dinheiro? Só vendendo o jogador. Tá, mas eu vendo o jogador, eu perco tecnicamente, tem dinheiro, perco tecnicamente e a contratação talvez não seja tão boa assim. É um risco que se corre. O Santos precisa de investimento. Investimento, de parceiros. A SAF pode ser o caminho. A Liga, se sair, e eu acredito que vai sair, mas ela vai continuar com o Corinthians para o Flamengo e outros ganhando duas, três vezes mais que o Santos. Então não vai mudar muita coisa. Vai ser a mesma coisa, só vai mudar a proporção. Você vai ter dinheiro, né? Então assim, é a minha preocupação e são perguntas que ficam. O Santos está preparado? O Santos se atentou? Porque tem que olhar para frente agora, para essas oportunidades que tem aí? Com todo esse advento triste que foi a questão do Pelé, a despedida do rei. Mas o Pelé, sem querer, deu mais um empurrãozinho no Santos. Meteu o Santos na mídia de novo. Lá na frente, ó, é o Santos. Santos do Pelé. Como é que está o Santos? Pô, o Santos vai construir um estádio. Pô, não tem uma empresa no mundo aí que queira ser parceiro do Nemes Rights, alguma coisa assim? Pô, quero bancar a construção desse estádio aí para ficar lá com 30 anos o nome lá. Rei Pelé Arena, não sei o quê. Arena Rei Pelé, nome aí, Bayern de alguma coisa. Sei lá, cara. São perguntas que ficam. E a gente vai aguardar essas respostas aí com o decorrer do tempo. Não espere muito não, hein? Não espere muito não. E o Santos precisa de grana para fazer investimento. Porque, meu amigo, se o Santos não trouxer um jogador de meio campo que faça alguma coisa aí, agora falando de futebol, a gente vai ficar com o time Penso de novo e mais uma vez. Esse ano é um ano político e vai aparecer muita gente aí prometendo mundos e fundos aí. E o que o Santos precisa é de dinheiro. Não é de promessa. O Santos precisa de dinheiro. Dinheiro. E muito dinheiro. Investimento. Muito investimento para ter um time digno. Para bater de frente com esses outros times aí. Torcedor? Será que o torcedor vai aguentar mais três anos? E não adianta eu chegar a um... Ah, eu vou ser presidente do Santos. Chegar lá, montar um time forte e depois não conseguir pagar. Então tem que ser uma coisa responsável. Não é para colocar o nome do clube na lana e acabar com o clube de novo, não. Igual já fizeram um monte de vezes aí. O clube ganhou título, mas ficou pagando sangue depois ali. Suando sangue para pagar as dívidas. Até agora está pagando dívidas. Então não é esse tipo de gestão. E esse tipo de gestão é o tipo de gestão que já passou pelo Santos. Vários aí que já passaram e estão querendo voltar. Então a gente precisa de coisa nova. Então assim, você que está começando o ano agora. Daqui a pouco vai começar um monte de gente a querer fazer campanha aí. Então é o seguinte. Se esse candidato não estiver na plataforma de governo dele. Achar um parceiro com dinheiro, meu amigo. Pode esquecer. É mais três anos de falácia. Só que esses três anos aqui agora foi para limpar a sujeirada que ficou. Que era necessário. Então agora o time começa a ganhar um pouquinho de corpo. É isso. Tomara que o Santos esteja de olhos abertos para o futuro. E nesse futuro bem próximo agora. Aproveitar esse momento agora. E buscar parceiros. E buscar agilizar a questão dessa arena o quanto antes. Que a partir daí o Santos comece a evoluir. Então é isso. Vamos que vamos. Para cima deles, Santos. Eu acredito sempre. Que o Santos olhe para os seus oito milhões de torcedores. E tem que encontrar esses caras. Fazer uma ligação com esses torcedores aí. Fazer esses caras, uma parte deles, consumirem o clube. Claro que não vai dar para vir todo mundo aqui assistir os jogos do Santos. Mas o Santos não precisa ficar jogando só em Santos também. Pode jogar em São Paulo. Pode jogar em outros lugares. Santos tem que ir até onde está o torcedor também. Não pode ficar só esperando o torcedor vir até ele. É isso, gente. Eu volto a falar mais de Santos. Para cima deles, Santos. Eu acredito sempre. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.